Preta da cor do pecado, meu no certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola a ideia Pra falar a verdade, aqui nós estamos de boa, né mano? Não tá roubando, não tá matando, só tá fazendo a batalha Joga a mão pra cima! Aí família, boa noite, tá ligado? Boa noite Vem com nós, vem com nós, ó E só tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vão, 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 vão Ei, ti, batendo agora Vai ser pique um repeteco Quer de rap? Você pode pedir um teco Porque você não entende qual é do dialeto O resultado se pá é o mesmo Mas o resultado é menos discreto Pô, o big tá mais debochado Do que nunca tá rimando Mas que sempre, olha só quem me diria A Erika é a mesma de sempre Que vai perder, fala merda e não vai fazer a poesia Mas ó, a questão do deboche Não é de postura É de tá solto pra se sentir muito mais à vontade Sempre que eu piso aqui eu honro minha cultura Assim eu tive conhecimento que é liberdade Você ainda não teve isso porque tem a mente presa Por isso que as ideias que você vai passar agora nem vai constar Mas isso mesmo foi uma intercalada Mas pelo nível do adversário nem precisa terminar Ah não, Erika! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Ei, 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 ei Ei, você me ganhou, tudo bem aliado Tipo no freestyle a gente tá coligado Você até me ganhou, mano Você foi esforçado Depois saiu da batalha e assumiu o que foi roubado Só pra vergonha na cara Minhas rimas já dispara, prepara Daqui a pouco os pretos vai tá cheio de marra na estica Sabe que você não é pica Só que nós te picota Para te tirar do pico, idiota Já deu a sua cota Se eu vou fazer cobrança Você me chama de adiota Não adianta você tentar Pois eu rimo e exponho um fato Se eu fizer a cobrança Sua cabeça volta no prato Olha só Quando você é horrível Eu que não vou terminar a rima Porque você é previsível Vai, China! Barulho, barulho Para quem gostou da rima do Big Mike Barulho, barulho Para a Erika Erika, meu amigo Big Mike Segura! Terminou, começa Jogamos pro Alton! Ei, ei Se sem louco Essa cultura ama mesmo Essa cultura grita hippie Hoppe! Hippe! Hoppe! Pois vamos essa cultura ama mesmo Essa cultura grita hippie Hoppe! Hippe! Hoppe! Go, 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 go! Ei, 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 ei Ae, Big Mike Vou matar você quando eu pego Pra rimar e pego nesse mic Não adianta você tentar subir no hype E fazer rap pra conseguir ganhar até uns likes Enquanto eu rimo aqui pesada no beat Pegando aqui nessa city Vou te passar o limite Tô no palpite Tipo como uma opinião Minha rima é ponto de vista Que forma uma informação Enquanto você não se conforma O hip hop é verdadeiro vivo Por isso que ele transforma A minha você é muito proceder Quando eu chego pra rimar Eu tenho muito pra dizer Mas eu provo pra você que eu sou MC Eu mantenho a coerência E não falo do que eu não vi E ae, Big Mike É foda Bota a mão, bota a mão, bota a mão 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 Ei, vem como um adiota Sente a realidade Que você é um idiota Não passa de covarde Adiota tem juros Isso é verdade Mas vem me cobrar Você entra para a taxa De mortalidade Tá vendo? Hoje você já vai cair Me desculpa Você não sabe fazer o free A minha cabeça Com certeza Ela enche um pratão Descobriram que conhecimento É a melhor refeição Entendeu? Por isso enche até a mesa Você não passa as ideias Com clareza Ah, ah Pente pra ele Foi roubado Você quer reclamar Volta com a plateia E com o jurado Isso não é comigo Eu faço minha parte Quer rimar Eventualmente é amassar Mas você quer reclamar Mesmo tudo bem Isso é papel Não é aliado Mas fazer o que? Pode chorar Pro leite derramado Terceiro 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 Quem começa? Ai, 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 ai Quem começa aí, filho? Você, mig? Érica, começa! Quem quer ter salário Não vem muito louco Grita Sangue! 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 Levanta a mão rapaziada Todo mundo que a mão pra cima Todo mundo geral mesmo Só que passou reguissonas É aquele jeitão Vem, 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 vem Vou, 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 VOU! Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá, pode pá Oh, 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 oh Mano, cê veio aqui e falou que a sua rima nessa daqui tem ação Mas você não rima nada na moral, agora vou bater no bigão Falou que a sua comida é alimento, que rima é melhor refeição Mas eu vim te provar que autoconhecimento é a maior revolução Maior revolução, isso que eu faço aqui todo dia Por isso que eu busco inspiração dentro de mim pra fazer minhas poesias Eu sei que o conhecimento é a menor refeição e vou fazer até o fim Ele pode ter ao reto, mas o que eu tenho dentro ninguém vai tirar de mim Mas não tem jeito, mano, sabe, te batu aqui no microfone Vi alimento a refeição, cê tá morrendo de fome Se conteúdo for alimento, você não entende, pois não tem sustento Se eu bater em você nessa batalha, vai ser tipo uma sessão de espancamento Eu tenho fome de muita fita, fome de vitória e de paz Eu tô com fome de conhecimento, que sempre que eu como eu vou pedir mais Sabe, que agora vai ter, eu vou repetir minha refeição Porque eu sei que nunca é demais, você pode ter a marzinha na informação Eu sou tipo sabotagem, no final pra mim você é mongol Pois eu sou o país da fome, enquanto você é só o país do futebol Você entendeu, país do carnaval ou da breja Mas na moral, no final das contas você paga o pau Repreventando até batalhar terminal Ah, da fome e do futebol, isso acontece todo dia na quebrada Mas o futebol encheu um prato do menor que cresceu sem nada Sabe o que é essa verdade? Porque agora eu não vou ser sujeito a sorte Se eu não virar nessa porra, bota o fraco e o nosso irmão vai virar no esporte Ei, vai virar no esporte Tudo bem, vou te bater Provando que nessa firma tá forte Mano, vou te bater nessa aqui, pois eu faço freestyle na tranquilidade Parece que você não vive na quebrada e não vê nossa dificuldade Nós ganhamos a dificuldade Nós ganhamos a dificuldade, mas eu tenho que me inspirar Sabe o que dá a mesma vontade de viver na quebrada Olhar pra lá e poder acreditar Que o fim do dia vai mudar Sabe por que eu roubo o compromisso? Eu acredito que tudo vai mudar Eu falo que tô nessa porra por isso Barulho pra essa batalha Sorta a mão aí família, de verdade mano Quando a gente pede palma é porque o bagulho merece mesmo mano, de verdade Vamo lá Por hora de rima Barulho para as rimas de Erika Big Mike Big Mike pra cima a fase Muitas palmas pra Erika quebrada Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu bagulho E aí